Olá, bem-vindos às Notícias Globais Rodeon, o resumo semanal de notícias do Tchangu. Por ocasião da comemoração do 13º aniversário da coroação e entrada ao Tchangu, a verdadeira mãe proclamou durante um banquete especial a providência do Tchangu, que cumprirá a divina providência. Essa semana temos para vocês fotos de 13 de junho de 2006, quando os verdadeiros pais foram coroados e entraram no Tchangu e as palavras que a nossa mãe compartilhou durante o banquete. Também temos notícias inspiradoras das missões. Vamos acompanhar. Coroação e entrada dos verdadeiros pais ao Tchangu se realizou sobre o fundamento de amor obtido sob o risco de suas vidas. Foi um momento histórico e o início do reinado da paz, com Deus e o ser humano completamente unidos pela primeira vez desde a criação do mundo. Tchangu se realizou sobre o tchangu. 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 presença de chefes de Estado, ex-mandatários, delegações internacionais e famílias abençoadas de todas as raças. Cada passo em direção ao Cheong Jong-un estava impregnado de uma alegria e júbilo que consolavam a quase perpétua amargura e as lágrimas de Deus. Neste sétimo ano do Cheong Jong-un, servindo ao verdadeiro pai no céu e à verdadeira mãe na Terra, vamos avançar para o dia do enraizamento do mundo celestial. Por ocasião do 13º aniversário da coroação e entrada dos verdadeiros pais ao Cheong Jong-un, a verdadeira mãe ofertou um banquete especial para 300 familiares e os principais líderes da Coreia e Japão. Após a oração do reverendo Gi Sun-li e a leitura Hong-doque a cargo da senhora Wong-ju, o secretário-geral Yong-ho-yung compartilhou um relatório especial sobre a providência da Restauração Nacional sobre a visão 2020 para um rezamento do Cheong-gook. Número 2º aniversário da Restauração Nacional sobre a construção do Cheong Jong-un, pelos diretores John Wan-kin e Sobyon-kin, das fundações Tongil e Magnolia, dando detalhes deste prédio que chegará para a posteridade e a obra dos verdadeiros pais, e funcionará além como centro cultural e sede das oficinas administrativas do Cheong-gook. Após escutar atentamente os relatórios, a verdadeira mãe se referiu ao princípio fundamental da criação e deu a sua bênção a todas as famílias abençoadas para que sejam vitoriosas famílias centrais da providência. 아직도 안타까운 일은 섭리의 종주국이 되어야 할 이 한 민족이 등잔밑이 어두워. 그래서 내가 7년 동안에 눈으로 보고 확인될 수 있는 그러한 환경권을 만들어 내가 라스베가스에서 기독교 성직자들을 모아놓고 내가 독생여다 하고 선포했어. 기독교의 갈 길, 기독교의 끝은 어디냐? 지금까지 전 세계적으로 하늘은 인류를 구원하시기 위한 그 지역에 맞는 종교를 허락하셨어. 그래서 4대 종교로 지배하게 되어서 나오고 있어. 그들의 결론은 뭐야? 그들의 결론도 독생여 참 어머니야. 알겠나? 그 말은 내가 지상에 있는 동안에 이 민족이, 이 나라의 백성이 참 어머니로, 참 부모로 모시는 날이 와야 돼. 알겠어요? 네! 여러분들이 지금 중심 인물들이라고 볼 수 있는데 책임하기를 부탁합니다. 트� attending �нут 아무도 Éden restaurado, os líderes do Chengdu que se determinaram para dar tudo de si pelo dia da vitória da visão 2020 momento pelo qual faltam apenas 206 dias e se comprometeram a avançar com alegria para o milenar reino no qual as pessoas de todas as raças recebam aos verdadeiros pais como reis dos reis No dia 13 de julho a verdadeira mãe conduziu a inauguração do grupo Hyo Jonan Mediante o relatório do secretário Yong Hyo Yun os estudantes do terceiro ano da secundária se informaram sobre a materialização da visão dos verdadeiros pais nas missões A verdadeira mãe dando orientação especial aos 130 estudantes que se graduaram que iniciarão uma nova etapa em suas vidas os batizou como Hyo Jonan e deu a sua bênção para que se convertam em orgulhosos filhos abençoados que sejam luzes e esperança para o mundo Nós somos 6, 7 anos atrás a sua mãe é a sua mãe que se tornou Hyo Jonan 그러니 6, 7 anos 하늘부모님의 꿈 인류의 소원이 이루어지는 섭리사적 역사적인 완성기야 1197년이야 여기에 너희들이 하늘부모님께서 O tempo de gravação e o largo tempo para o pedido, no meu amor, eu te amo em todas as intergras, o amor, 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 Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amados a pertencer às filiais de Rio de Orã, os jovens entoaram perante a verdadeira mãe canções que expressaram seu coração de piedade filial e se comprometeram a cumprir o sonho de Deus e da humanidade. A seguir, compartilhamos os relatos das atividades do Messias Tribal Celestial, iniciativas de paz e o trabalho dos jovens. Na República Democrática do Congo, em duas cerimônias, foram abençoados 234 casais. Por meio dessas cerimônias da família, Mandame Econo de Edone completou a bênção dos 430 casais. A Federação das Famílias deste país trabalha com a meta de proclamar 120 Messias Tribais Celestiais para o 2020. E para isto, prepara uma bênção de 10 mil casais na providência de Mendombe. Em Hong Kong, ao largo de três dias, a Federação das Famílias e a Academia Confúcio levaram a cabo um seminário em Rio de Orã, uma entrega de prêmios em Rio de Orã e uma bênção de casais. No primeiro dia, no seminário, se compartilhou a preocupação pelos problemas familiares que afetam Hong Kong e o resto da China, e se buscaram soluções na educação em Rio de Orã do Caráter. No segundo dia, se celebrou a 13ª Premiação de Ensaios sobre a Piedade Filial. Este dia, com a presença de professores, pais e estudantes, começou com o Seminário sobre a Piedade Filial e o Valor da Relação Pais e Filhos, e seguiu com uma variada programação. No concurso de ensaios, foram nove os premiados. Se compartilhou uma apreciação das obras selecionadas, e foram vividos momentos de profundo afeto entre pais e filhos. Por outro lado, 60 adultos e 30 jovens foram nomeados embaixadores do Rio de Orã, e foi feita uma entrega de um prêmio especial a Dong Yong Kai, que levou 40 anos ensinando os valores do confucionismo. No terceiro dia, se celebrou uma cerimônia de bênção do Messias Tribal, para 200 casais. Com a bênção feita possível graças à ativa cooperação de um deputado desta área, nascerão 60 novas famílias abençoadas. A Associação das Famílias de Hong Kong tem previsto realizar seis bênçãos neste verão, junto com os dirigentes das comunidades. Em Toronto, no Canadá, se celebrou uma bênção para 200 dirigentes da Associação Multicultural Asiática do Estado de Ontário. A UPF do Canadá, graças a um contínuo intercâmbio com a Associação Multicultural, difundiu as iniciativas de Pais dos Verdeiros Pais e o movimento de bênçãos de famílias verdadeiras. O Departamento das Famílias do Chonjongun iniciou sessões de relatório das turnês do Ryojong Chonbo na Coreia e Japão. Líderes de todas as sub-regiões da Coreia e Japão reafirmaram sua convicção e determinação de que o caminho para realizar o sonho de Deus é por meio do cumprimento da missão do Messias Tribal Celestial. Como já relatamos, a verdadeira mãe intitula Tesouro Celestial, Chonbo, as famílias que cumprem sua missão de Messias Tribal Celestial, além de ter a honra de serem registradas no Chonbo One. 43 dessas famílias foram convidadas para participar do evento que acontecerá no dia 17 de fevereiro em Quintex. Uma delegação da sede internacional da UPF foi recebida pelo Papa Francisco. Thomas Walsh e Taj Hamad tiveram um encontro com o Papa Francisco no qual compartilharam as iniciativas da UPF e a visão dos Verdeiros Pais. Além, conversaram sobre a Cúpula 2020. Foi uma excelente ocasião para fortalecer a cooperação entre ambas instituições a fim de realizar a paz pela humanidade. Em Okanai, a UPF lançou a Peace Road Coreia-Japão 2019. A presidente da UPF, Yonamun, acompanhada de Shin Sun Moon e Shin Jin Moon, montaram em suas bicicletas no início da marcha Peace Road 2019, no seu sétimo ano consecutivo. De mãos dadas com os jovens da segunda geração, os netos dos Verdeiros Pais exclamaram Somun Uzum e marcharemos desde Okanai a Indigak, cheios de sentimentos de Hojong e desejosos de realizar o sonho dos Verdeiros Pais. Jovens da segunda geração, atualmente em Hokkaido, pedalam nesta marcha que termina no dia 5 de agosto em Kyushu, reiniciando na ilha de Jeju, na Coreia, no dia 6. Na costa do Marfim aconteceu a nomeação de Embaixadores da Paz e o lançamento da Peace Road 2019. Na presença de 200 líderes, 10 políticos e artistas foram nomeados Embaixadores da Paz. Os novos embaixadores se comprometeram a se esforçar para alcançar a unidade e paz. A Academia Riojón e a UPF da Europa inauguraram o 29º Simpósio Internacional do Pensamento da Unificação e o Simpósio da Academia Riojón Berlim 2019. Neste evento se celebra o 30º ano da queda do Muro de Berlim e da reunificação da Alemanha, com o objetivo de aprender das experiências históricas da dita reunificação e debater sobre questões integrais que afetam a sociedade e plantar mudanças baseadas nos novos paradigmas científicos que sustentam os estudos do deusismo. Tudo isso entre uma diversidade de temas, como o da aplicação da prática dos princípios de coexistência com prosperidade e valores universais. A Associação das Mulheres do Paraguai visitou o Hospital Público de Lambaré para levar ajuda aos necessitados que passam dificuldades por causa das inundações sofridas na região. Essas doações foram possíveis graças ao apoio da Associação das Mulheres do Japão, se solidarizando com quem perdeu todos os seus bens básicos. Mais de 100 líderes religiosos coreanos, japoneses e taiwaneses se reuniram a fim de resolver a situação que atravessa o noroeste da Ásia e buscar soluções para alcançar a paz duradoura. A Associação Interligiosa para a Paz e o Desenvolvimento da Ásia busca, assim, fortalecer a solidariedade dos religiosos pela região, criando um movimento interligioso que busque a restauração das relações afetadas por conflitos entre Coreia, Japão e Taiwan. Nas Ilhas Salomão da Oceania, o ASP realizou o Festival da Paz de Odeon. 280 estudantes de quatro escolas e grupos estudantis assistiram a este evento, que proporcionou um espaço para as atividades culturais que descrevem o amor verdadeiro e criam laços entre jovens de diferentes religiões e culturas. Os líderes jovens, nomeados Embaixadores da Paz, se comprometeram em continuar trabalhando e cooperando com o ASP. No Japão, se realizou o Seminário 2019 para a Bolsista Sunhaki e contou com a participação de 45 estudantes. Este seminário se levou a cabo para esclarecer os sonhos dos acadêmicos, estabelecer uma rede de bolsistas e ajudá-los a planificar suas carreiras. No primeiro dia, houve conferências e práticas sobre liderança e especialização. Foram criados grupos divididos por carreiras e aconteceu uma sessão curta sobre a UPF Jovem. No segundo dia, sobre o tema estabelecimento de metas e planejamento da carreira, se discutiram planos concretos para o cumprimento dos seus sonhos. Para retribuir à verdadeira mãe a graça recebida, os bolsistas prometeram estudar com diligência e crescer como líderes com capacidade. Na Caribenha, República Dominicana, se realizou um seminário de quatro dias sobre a educação Rodion do Caráter. O seminário teve como objetivo que os jovens experimentassem o coração de Deus e dos verdadeiros pais, e tivessem uma clara compreensão do propósito da vida e se formassem como líderes de paz. Com as conferências sobre amor puro e educação do caráter, receberam orientação a fim de preparar-se para a bênção. Os seminaristas agradeceram a oportunidade de obter conhecimento e iluminação, para crescerem como adultos maduros. No Uruguai, na sub-região 2 da América Latina Celestial, foi realizado um seminário internacional de quatro dias para estudantes sonhoá. 40 jovens sonhoá do Uruguai e da região assistiram conferências com o conteúdo Ilshin, sobre a importância do amor puro e celebraram pela primeira vez o juramento do amor puro. Os jovens prometeram não somente manter-se puros físico e espiritualmente perante Deus, seus pais e seus futuros cônjuges, mas também compartilhar com os demais tudo o que eles aprenderam. Na Itália, aconteceu a quarta edição do torneio de futebol Copa da Paz. 50 jovens divididos entre quatro equipes se enfrentaram em torneio de futebol interétnico. Em uma jornada de competição e integração entre jovens resistentes no mesmo território e diferentes nacionalidades, culturas e tradições. Em dois serviços dominicais, duas igrejas de Xinjolagok, Damian e Guansan de Guangzhou, foram recategorizadas por sua obra para o realizamento da abertura da Coreia Celestial Unificada. No serviço que teve lugar em Guansan, o diretor John Suu compartilhou um relatório do processo e o líder subregional entregou nomeações como diretores das igrejas familiares a 52 famílias. O reverendo Gui Suli entregou placas de reconhecimento e no sermão de Damian, o programa foi similar ao acima mencionado. No sermão intitulado O que é que Deus prepara? O reverendo Gui Suli chamou a cumprir a missão de Messias Tribal Celestial e a produzir milagres para o enraizamento das igrejas familiares, da mão da verdadeira mãe. Este dia, os membros de ambas igrejas renovaram sua determinação a colocar os seus máximos esforços na restauração da nação de Jolá Celestial e o enraizamento da era da Coreia Celestial Unificada. O Festival de Famílias para a Paz 2019 em Okinawa aconteceu no extremo sul do Japão com a participação de 1.700 pessoas, incluindo dois membros da Assembleia Nacional, 30 membros da Junta Local e mil membros novos. Os membros de Okinawa estavam orando todas as noites pelo sucesso deste festival. Como parte do evento, o diretor Myung Wan Lee apresentou a obra espiritual Hyo Jong Chombo e a graça da concessão dos desejos para que todos possam gozar de uma vida saudável e feliz mediante a benção espiritual dos verdadeiros pais. Então houve uma sessão de Tianyang na qual se sentiu um fervoroso reavivamento espiritual em meio a um ambiente solene, no qual puderam experimentar em própria carne a assombrosa graça da obra Hyo Jong Chombo. Ao celebrar o 13º aniversário da entrada ao Chon Jong-un, a verdadeira mãe abençoou o Chon Jong-un. Junto com o Chon Jong-un, que é o santo dos santos restaurado, o Chon Jong-un será o lugar onde a humanidade receberá o legado da vida de piedade filial dos verdadeiros pais e, ao mesmo tempo, em que será um centro educacional do qual será administrado a providência da soberania de Deus. O Chon Jong-un será oferecido a Deus em 2020 e o dia do seu funcionamento será o dia da consumação da divina providência, o dia do estabelecimento da nação cósmica unificada e pacífica. Concluímos aqui o relatório. Obrigado por se juntar a nós e tenha uma boa semana! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho